Boa noite meus amigos Esse é o primeiro rolê noturno Por isso que é até estranho de eu falar Boa noite meus amigos Normalmente os vídeos são de dia quando eu estou indo para o trabalho Eventualmente Como o vídeo anterior Durante o final de semana e tal Esse vídeo aqui de maneira geral Ele é uma redenção A redenção do motoqueiro novato Porque Primeiro que tem poucas Poucas pessoas que assistem Obrigado quem assiste Valeu, é legal mesmo Eu sei que tem Se não todos, a maioria das pessoas que assistem São amigos Vou até falar o nome do Caio Que eu vi que assinou lá Caio é gente finíssima Um dos caras que me incentivou a andar de moto Também é outro entusiasta de moto Legal, obrigado Obrigado de você assistir Gosto de você pra caramba Tem o Brunão que trabalha comigo agora Gosto dele pra caramba também Gente fina pra caramba Outro entusiasta de moto Tá fazendo os rolês com a gente Bom, a primeira coisa que eu queria falar Eu queria agradecer o Lint Que é meu amigão também De muito tempo aí No outro vídeo eu tava falando da multa E eu falei que graças a multa que eu tomei Eu tinha certeza que A tolerância era de 20% Isso não é verdade Eles mediram a partir de 20% Se a minha velocidade Tivesse ultrapassado os 20% Eu teria tomado uma multa pior Então na verdade De acordo com o que o Lint tava me ajudando Continua sendo 7% E aí eu não lembro exatamente A partir de 100km Não lembro agora Mas enfim Provavelmente é a regra que todo mundo já conhece Então Esquece que eu falei sobre os 20% Que lá não é verdade Tem que respeitar Tem que tomar cuidado Principalmente agora que a As multas estão Meu Tá foda Tá muito alto Tá muito alto É Sei lá Não sei onde isso vai Vai parar Mas Por favor Tomem cuidado A segunda coisa que eu Deve ter ficado óbvio Pra quem viu o vídeo até o final É que Ficou muito Ele acabou Acabou sem mais nem menos Mas por que Como eu tava usando essa câmera Primeira vez Eu não sei Deve ter um limite Aí Porque ela gravou até Acho que 3.8GB Depois ela não gravou mais E aí acabou E aí eu tive que Eu não tenho ferramenta de edição Eu uso Ferramentas de software livre Pra poder fazer a edição Então é uma coisa bem simples Eu acabo cortando meio que Nem consegui falar direito Sobre viagem E é o que eu comecei a falar Mas ainda tinha ali Mais uns 15 minutos de vídeo Que infelizmente Foram perdidos Então é Foi mal Que aconteceu isso Mas eu queria muito Colocar o vídeo no ar Com a câmera Com essa visão Diferente Não só A câmera foi diferente Mas a visão Que eu filmei Tentando mostrar Um pouquinho Do guidão Eu não sei Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Eu tô experimentando ainda Porque pra mim Isso aqui tudo é um brinquedo Então esse daí É a segunda redenção O negócio tá novo Ah tá Então Hoje eu levei a moto Pra trocar o óleo Isso é uma coisa que pra mim É diferente Verdade Verdade Tem um negócio legal pra falar Hoje Eu levei A moto Pra trocar o óleo Ela tem que ter o óleo Trocado a cada 5 mil quilômetros Então ela tava Bem em cima disso Faltando pouquíssimos Quilômetros Pra chegar a 5 mil Como eu vou trabalhar Com a moto grande Uma vez por semana Então eu já aproveitei E já fui na concessionária Que fica bem próximo Do trabalho E já É Levei pra trocar o óleo E aí rapaz Eu tive uma surpresa lá Deixei a moto lá E tava voltando pro trabalho A pé E aí o O pessoal lá Da concessionária Gente fina pra caramba Inclusive Eles me ligaram Dizendo o seguinte Falou Olha O teu A pastilha de freio traseira Foi pro saco Cara Tá no osso E aí eu fiquei pensando Por que a pastilha traseira Foi embora E por que não A Né Por que que a Dianteira não foi E tal Então Olha só Isso é uma outra coisa Ainda naquele assunto Da discrepância Entre Motos Ah O que que aconteceu Eu Eu me habituei A usar bastante O freio traseiro Mas assim A gente sabe Que o freio traseiro Na verdade Acaba não freando Quase nada Né O ideal mesmo É Você usar Pelo menos A maior parte do tempo O freio dianteiro Né E você completa Com o traseiro Você Tem Tem Várias teorias Aí Boas teorias Inclusive Né Pra você Tá usando Qual seria a utilidade Do freio traseiro Uma delas É estabilizar a moto E é Aí que eu uso Bastante Eu sei que isso é um erro E a falta de 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 Experiência mesmo Com o veículo Então eu Eu Tendo a usar bastante Só que Aquele negócio Eu uso bastante Na semana A moto pequena E ela Não tem freio a disco Atrás Não sei se É só por isso Tá Não sei se é só por isso Mas É Eu Eu Provavelmente Uso bastante O freio traseiro Da moto menor Então Por que seria Diferente com essa Então agora Eu estou tentando Fazer o seguinte Como eu sou um cara Que não é de ficar Acelerando De ficar correndo É Agora eu Vou tentar Assim Até evitar Quase que Totalmente De usar O freio traseiro É A não ser assim Realmente Num caso Que eu Precisa de estabilidade Alguma coisa assim Mas foi uma Foi uma coisa nova Aí Tá Então assim Pra quem tiver Pra quem tiver Aí aprendendo Ainda E tiver No começo Da carreira De motociclista É Tenta Tenta prestar atenção Nisso daí Tenta Né Equilibrar um pouco É Na verdade Não é Uma chamada de atenção Só por causa Da pastilha de freio Uma chamada de atenção Geral Tá Vê se você está Usando direitinho As coisas Você não está Usando demais E freio é um negócio Que né Não preciso nem falar Que é importantíssimo Ainda bem Que o da frente Estava legal Se esse cara Está acelerando Então Que não tem radar Certo Ou ele não sabe Se eu tomar Monto Que eu perco A carteira Porque Procura usar Usar com carinho Aí As coisas Então Eu tive Essa surpresa Adicional Tive que trocar Tem um trabalho Tem um trabalho Que a concessionária Faz lá Além de trocar O óleo Obviamente Eles meio que Dão uma geral Em tudo Ali Troca alguma coisinha E aí Eles acabaram Identificando Que Essa peça Não estava legal Então Teve que dar Me ligaram Perguntando Se já podia Fazer Claro que sim Já faz Que Freio De tudo Que podia Ficar Para depois Freio Meu pai Sempre diz Não deixa Ah Aqui que eu sempre Tomo multa Radar Escroto Legal Um grande abraço Um grande beijo E um aperto Fortíssimo De mão Fui 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 Fui